A senhora está aqui, a senhora aqui, pega para mim o ritual, nós vamos fazer nesse momento a renovação de seu matemônio. Foi para nós aí, porque é justamente para vocês, e maravilhoso, está bem bonito. Vamos todos ficar com velho. Amém. Ele vai ao Senhor, às vossas prensas, recebendo o doutor, nós vamos fazer com essa experiência, pedindo a Deus pela renovação do amor, igreja e casal. E agora eu vou produzir um pago contra o mundo. Isso, gente, o pago contra o mundo. Obrigado, Senhor, porque por Vossa graça, recebi uma luz por minha esposa. Obrigado, Senhor, porque por Vossa graça, recebi, José Cláudio, por meu Espírito. E agora os dois juntos vão dizer, obrigado, Senhor, porque na alegria e na tristeza, sempre contamos, com a Vossa presença, nós os pedimos, nós os pedimos, continuai ajudando-nos, continuai ajudando-nos, continuai ajudando-nos, a conservar, a conservar, fielmente o nosso amor, fielmente o nosso amor, para sermos dignos testemunhos, para sermos dignos testemunhos, da aliança, da aliança, que fizeste com a humanidade. Que fizeste com a humanidade. O Senhor nos guarde, todos os dias da Vossa vida, nas agressões, seja o vosso consulado, na prosperidade, a Vossa assistência, e consiga o consulado, na abundância de suas bênçãos, por Cristo Nosso Senhor. Amém. Vamos então, cantar um cântico, para nós recebemos as alianças. Está no pouso? Está no pouso, vamos receber então, quem vai nos dar? Cadê? Cadê a Ju? Ô Juliana! Vem a cá. 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 É. Vem a cá. Amém. Maria, amém. Maria, Maria, amém. 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 Amém. Maria, amém. Maria, amém. Maria, amém. 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 em todas as suas feitas. Abre-lhe que Deus, Jesus, e Deus do vosso povo, ao celebrar as abatinhas, mártires, portérias e cimento, para que a irmã dos filhos torne firmes na área de felicidade, com consciência corajosa na bênção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor escreve em um rosto, e Ele está no meio de nós. O Senhor nos salvou. O nosso coração está em mim. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. A verdade é justo e necessário é o nosso dever e salvação da Tua graça, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, pelos mártires São Cornério e São Cipriano, que confessaram o Vosso nome e derramaram o Seu sangue como Cristo, manifestais Vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana, e nos dá a coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, enquanto esperamos a glória eterna. Com todos os Vossos anjos e santos, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Inglésio, ela nos aclamamos, o céu e a terra é a coragem, a Vossa glória, Moçana, 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 Digo aquele que vem, Eno e do Senhor, Digo aquele que vem, Eno e do Senhor, Moçana, 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 Na verdade, o Pai, Vós sois Santo e fonte de toda a santidade, santificado em vós estas ordem de Deus, pernos o Senhor e o Senhor, a fim de que se torne o Senhor e o Senhor e o Senhor. E Jesus, Vós e o Senhor e o Senhor, santificado em vós o Senhor e o Senhor, estando para ser crente e abençando o reino de uma igreja, Ele tomou um pouco de graças e um pão de amor, e muito paciente dizia, Deus dizia, Tomarão todos de novo, e isto é meu que será o reino de todos. O Senhor e o Senhor, e isto é meu que será o reino de todos. Amém. 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 Amém.